Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que bom estar com vocês todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal e está me assistindo a primeira vez, pela primeira vez, eu vou te convidar a se inscrever. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito no canal e não vai mais perder informação, porque aqui eu tenho certeza que você ficará muito, mas muito bem informado mesmo, tá? E também vou pedir aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa o joinha, deixa o like para que você possa fortalecer o canal e também dar aquele apoio moral para o meu trabalho, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, tá certo? Bora lá pessoal, trago para vocês novas atualizações dos bancos, exatamente isso. Novas atualizações. Então eu peço para que vocês fiquem comigo até o final, para que vocês prestem bastante atenção no vídeo, para que vocês entendam exatamente quais são essas atualizações, o que está acontecendo. Eu sempre trago para vocês tudo o que está acontecendo no mundo do consignado, tá? Como eu sempre friso para vocês mudanças acontecem constantemente, os bancos são os principais a ter mudanças constantemente, tá? Então nós precisamos sempre estar atentos a tudo o que está acontecendo, quais são essas mudanças, o que nos afeta, o que não afeta. Então é por isso que eu trago as últimas informações para vocês. Então fica comigo até o final, não saia do vídeo para você não perder a informação, tá certo? Vamos lá pessoal, como eu frisei para vocês, eu trago sempre as últimas atualizações, né? Tudo que os bancos estão modificando, as regras, gente, elas são alteradas sempre, tá? Infelizmente não é algo que está de um jeito e vai sempre permanecer daquele jeito, não. Tem momentos que um banco está atendendo, tem momentos que ele para de atender, enfim, N mudanças. Neste vídeo, neste caso, eu vou falar para vocês, para o público, que é BPC Loas, tá? Quem de vocês aí recebe BPC Loas e não é alfabetizado, tá? E as alterações são nesse sentido, para quem não é alfabetizado e recebe BPC Loas, porque temos bancos que atende a esse público, tá? Que faz empréstimo consignado para BPC Loas, que não é alfabetizado. Eu vou falar para vocês aqui quais os bancos que está atendendo para esse público, tá? Para essas pessoas que possuem benefício de prestação continuada, porém, não assinam, né? Não são alfabetizados. Então, no documento está escrito lá, não alfabetizado, tá? Prestem atenção, olha só. Os bancos, então, que estão atendendo para não alfabetizados, BPC Loas, tá? Banco Daicoval, Banco Pan, Banco Itaú, Banco Banrisul, Banco C6 Bank e o Banco Olé, tá? Estes bancos está atendendo para este público. Lembrando, pessoal, como eu falei logo no comecinho do vídeo, as mudanças acontecem constantemente. Significa que sempre vai estar atendendo esses bancos? Não, eu estou trazendo para vocês as atualizações de agora. Todos esses estão atendendo até o presente momento, tá? Então, por exemplo, tinha banco antes que não estava atendendo e agora passou a atender. Pode acontecer de algum banco que eu passei nesta lista agora para vocês, de repente, parar de atender, tá? Então, isso pode acontecer? Pode, tá? Porque o banco, ele muda as regras sempre. Infelizmente, é desta forma que funciona, para que vocês possam ter ideia. Para quem é BPC Loas e tem 18 anos, por exemplo, não temos banco que atende, tá? Então, isso acontece. Tinha banco que estava atendendo. De repente, pararam de atender, não estão mais atendendo. Então, pode acontecer. Eu passei essa lista de bancos agora para vocês. Esses estão atendendo até o presente momento, tá? Então, às vezes você assiste esse vídeo mais para frente, né? Não assiste logo que eu soltei o vídeo. E aí, o que acontece? Ah, a Aniele falou que está fazendo. Por isso que eu sempre deixo claro que até o presente momento, tá, pessoal? Por quê? Porque as regras mudam. Infelizmente, parece até mesmo uma roda gigante. Eu fico brincando que parece uma roda gigante. Vai rodando, rodando as informações, tá? Mas, este é o mundo do consignado. Então, você, aposentado, pensionista e principalmente o pessoal do BPC Loas agora, que está podendo fazer o seu empréstimo consignado, ou seja, está entrando nesse mundo do consignado por agora, vocês precisam, de fato, entender como funciona o consignado, saber quais são as regras, o que pode, o que não pode, que banco faz, que banco não faz. Então, eu vou repetir o nome dos bancos para que você, que não é alfabetizado, recebe o benefício de prestação continuada, tem banco que atende você, tá? Então, olha só. Banco Daicoval, Banco PAM, Banco Itaú, Banco Banrisul, Banco C6 Bank e o Banco Olé. Todos esses estão atendendo para quem é não alfabetizado, tá? Quem não assina. Lembrando, pessoal, que para essas pessoas que não assinam, vai ser necessário testemunhas, tá? Então, vai precisar, por exemplo, que você tenha um parente de primeiro grau. Isso já é regra para todos os bancos, tá? Você vai precisar de um parente de primeiro grau. Então, seja esposo, esposa, filhos, tá? Esses parentes de primeiro grau, irmão, tá? Irmão, irmã, vai precisar para assinar junto com você o contrato. A outra testemunha aí depende de cada banco. Tem banco que pede, por exemplo, uma testemunha de primeiro grau e mais duas testemunhas simples. Aí pode ser um conhecido aí de vocês, um outro tipo de parente, um primo, enfim. Aí não tem problema. Tem banco que já pede só duas testemunhas. Um de primeiro grau e o outro uma testemunha simples, tá? Independente se é de primeiro grau ou não. Então, vai depender de cada banco. Mas todos esses bancos que eu passei para vocês atendem para quem não é alfabetizado e recebe BPC Loas, tá certo? Então, é uma oportunidade para você que está precisando fazer o seu empréstimo consignado. Não sabia se tinha banco que te atendia, tá certo? Então, saiba que tem, tem banco que faz sim e você pode ser contemplado aí com o empréstimo consignado caso você esteja precisando. Aliás, tem nosso WhatsApp aqui. Quem precisar pode nos chamar que nós estamos à disposição para atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!